Senhoras e senhores, nós temos episódio 40 de Beyblade Burst and the Might Battle com a chegada do Pain E a abertura já tá diferente porque vai passando praticamente todos os bens já lançados até hoje Vão aparecendo só os principais, vai passando aqui Victor e Valt, vai passando os Iaquilles Não passa um Bey repetido, não passa um Recaller sequer Porque aí vai mostrando lá no final um grande logo da WBBA todinho feito de Bey E aí como é que tá a abertura nova? A maioria das coisas tá a mesma com exceção da chegada do Pain, meus amigos Ele tem uma cena própria caindo junto com o Prominence Fênix E a escrita do nome dele oficialmente é Pain P-A-Y-N-E, tipo o Bruce Wayne, tá ligado? Pain, não vamos escrever mais P-A-I-N porque essa é a escrita oficial do nome desse Kaba A descrição dele inclusive é mencionada um monte, mas um monte de vezes Sobre como ele tem essa chama dentro de si Que ele quer enfrentar o Rashad porque foi derrotado por ele no passado Então é só a descrição dele e isso Que ele quer derrotar o Rashad porque ele perdeu pra ele no passado Continuando, aí então cai a Prominence Shield Coelho lá no meio Aí depois vem só a animação normal do Greatest Lord do Rashad Eu achei essa animação muito simples E aí depois vem aqui o último fundo Onde a gente vai ver a nova arena da Hasbro que tá aparecendo no episódio de hoje E aí como é que a gente começa o episódio? Um lugar tenebroso e muito assustador Onde a gente vê aí toda essa magma, o vulcão e uma silhueta muito pavorosa Nós temos alguém aqui segurando um B cheio de energia sombria nas mãos Vemos também um monte de magma e aí finalmente a cara do Pain O Pain pega o Prominence Fênix que tá aqui mais uma vez sendo mostrado cheio de energia maligna É arremessado em direção a magma E aí quando a roupa dele acende, o que que acontece? Sobe lá o avatar que a gente ainda não viu pro completo Mas tem aqui uma Fênix de lava aparecendo Então fique de olho no Pain porque o menino já tá aprontando E como é que tá lá no Castelo do Bell inclusive? Ele tá lá, tá enfrentando o Ciclone Ragnarul Que tá treinando com seu Dangerous Belial Afinal o menino tá de lançador novo Mas aí tem um anúncio na televisão e o Aki vai trazer as novidades Novamente tudo isso sendo transmitido pra tudo quanto é de televisão A equipe do Rashad por ter ganhado lá aquele torneio pra cima da equipe do Valt Vai inaugurar uma arena nova hoje Até o Shu e o Valt estão assistindo Onde temos aqui o Hybrid Bay Stadium Meus amigos, essa aqui vai ser a arena nova da Hasbro Que provavelmente vai vir aí com o Dangerous Bellfire e o Glory Ragnar E essa arena tem duas maneiras de ser utilizada Tem esse prato que você pode reverter ele E aí o Bay que fica ali dentro da tampa fica protegido Ou então simplesmente tirar a tampa por completo e fica igual a Battle Tower Onde você pode lutar na parte de cima, cair e ir pra parte de baixo A parte de baixo inclusive tem pockets bem grandes Então você tome cuidado porque se você moscar nesse prato Você pode ser jogado pra fora facinho E aqui nós temos os Bladers Nós temos o Rashad, nós temos o Bassari Também nós temos a Elia Que até agora a gente não viu nada do Bay versão Takaratome dela O máximo que a gente tem é o Infritor Nada de Infrite A menina tá sofrendo o mesmo tratamento que a Mariah sofreu lá na primeira temporada do Tyson Onde você tem uma Blader poderosa com Fera Beat, Avatar e tudo Mas o Bay pra obter mesmo é extremamente difícil de você conseguir colocar as mãos E agora vemos aqui, vamos lá, o sinal da cruz, né Rashad? Vamos aqui pra batalha, glória a Deus, amém E aí finalmente, Bens lançados, a batalha começa O Bay ali é o primeiro ir lá pra baixo do Bay Stadium Pra já ficar dominando o território E o Bahamante vai pra cima do Rafael já jogando ele pra lá também E já vai dando perseguição e agora os três Bens já estão na parte de baixo O Rafael ativa sua Aurelo e o Infritor e o Bahamante já vão pra cima Bora já eliminar o oponente mais perigoso Ele vai quase caindo dali de cima da bordinha Mas aí o Rafael consegue escapar O Rashad utiliza o Greatest Breaker e mesmo sem estar de Avatar ativado Ele joga seus dois adversários pra fora Ele consegue um duplo ring out e é o vencedor dessa partida Só que aí as portas começam a se mexer e aí nós temos um intruso Tá chegando finalmente aqui com toda a doideira que tem direito Tá aqui, seu fenômeno Pain E todos os movimentos que ele faz são extremamente bem animados Tudo que ele faz, o braço, ele mexendo, a cara dele falando Tem muitos frames pra já deixar bem claro pra gente que esse aqui não é qualquer blader Aqui não é qualquer um que tá utilizando o Fênix não Ele mostra o prominence Fênix pro Rashad Pra ele já começar a ficar esperto porque ele tá com o desafio pra cima dele E também já vai mostrando a sua Fênix de lava E aí no próximo episódio a Ben já tá vendo ele batalhando Inclusive quando ele fica no meio do Infritor e também do Bahamante Ele não só solta a armadura como ele também vai embora Fazendo com que seus dois adversários colhidam O Pain é pura insanidade Ele também tem um jeito de deixar o Bey dele um pouco mais preto Fe tinha lá sua versão sombria com sua ressonância O Pain tem uma que ele fica com o rastro invertido aqui Porque ao invés de ser vermelho e branco fica com vermelho e preto E nesse momento nessa cena ele tá soltando a armadura pra dentro do buraco Tu imagina quantos golpes especiais ele não consegue fazer aqui Comenta então aí embaixo pra mim o que é que vocês acham que o Pain vai fazer nesses próximos episódios Ele vai quebrar o Bey de alguém, já que os Fênix adoram quebrar o Bey de alguém Ele vai ficar virando aliado Ele vai ficar amigo do Bel já porque ele também é um pouco mais maluco aqui todo doidão Comenta aí embaixo pra mim Meus amigos não deixem de seguir a gente no Instagram Também estamos no TikTok E se você quiser ver o episódio de hoje Só clicar aí na sua frente que a gente tem o guia de como assistir com o Tunnel Bear Pra você pegar de graça no seu celular de maneira oficial Não deixem de se inscrever e até a próxima